Música Condenados pela chacina de Unaí devem iniciar execução provisória das penas, decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado acolheu pedido do Ministério Público Federal para determinar o início do cumprimento provisório da pena de prisão dos réus condenados pela chacina de Unaí. O caso ocorreu em 2004, quando três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados enquanto exerciam fiscalização em área rural do município de Unaí, em Minas Gerais. A decisão do colegiado ocorreu em renovação parcial de julgamento determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Em setembro do ano passado, a quinta turma havia redefinido as penas dos réus e rejeitado o pedido do MPF para início da execução provisória. No primeiro julgamento, o colegiado fixou a pena do proprietário rural Norberto Mânica, acusado de ser o mandante do crime, em 56 anos e três meses de reclusão. Já os réus José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta, denunciados por contratarem os pistoleiros que executaram os disparos contra os servidores, tiveram penas fixadas em 41 anos e três meses e 27 anos de reclusão, respectivamente. Para a maioria dos ministros da quinta turma do STJ, até que haja pronunciamento definitivo do STF sobre o tema, permanece válida a previsão do Código de Processo Penal, que prevê o início da execução provisória no caso de condenação pelo Tribunal do Júri, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem prejuízo dos recursos que eventualmente sejam interpostos contra o veredito. O relator do Recurso Especial, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o STF não caçou o acórdão anterior em relação ao cálculo das penas, e apontou que no recurso derivado das condenações da chacina de Unaí, nenhuma das partes alegou inconstitucionalidade do artigo 492 do CPP. E por isso, para o ministro, não há razão para que o STJ instaure de ofício incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. A quinta turma determinou a comunicação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a vara de origem para que providenciem o cumprimento da decisão.